A Paixão A Paixão Quando é verdadeira Nunca se apaga A Paixão Quando é verdadeira Sem luz, sem dor e sem má Essa Paixão É uma alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, recorre e desejo Acaba no beijo Essa Paixão É uma alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, recorre e desejo Acaba no beijo Bora! Bora! Os sentimentos que são verdadeiros Nexem connosco Amor, ciúme, fogo, sem dúvida Lágrima no rosto Os sentimentos que são verdadeiros Nexem connosco Amor, ciúme, fogo, sem dúvida Lágrima no rosto Essa Paixão Essa Paixão É uma alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, recorre e desejo Acaba no beijo Essa Paixão É uma alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, recorre e desejo Acaba no beijo Amor, ciúme, fogo, sem dúvida Fazia Amor verdadeiro Com o sol e calor De noite e de dia Amor verdadeiro Por seus espinhos Mas mais vazias Essa paixão com alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, loucura e desejo Acaba num beijo Essa paixão com alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, loucura e desejo Acaba num beijo A paixão quando é verdadeira Nunca se apaga Uma paixão quando é verdadeira Sem dúvida, sem dor e sem mágoa Uma paixão quando é verdadeira Nunca se apaga Uma paixão quando é verdadeira Sem dúvida, sem dor e sem má Essa paixão com alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, loucura e desejo Acaba num beijo Essa paixão com alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, loucura e desejo Acaba num beijo Os sentimentos que são verdadeiros Mexem connosco Amor, ciúme, louco, sem lume Lágrima no rosto Os sentimentos que são verdadeiros Os sentimentos que são verdadeiros Mexem connosco Amor, ciúme, louco, sem dúvida Lágrima no rosto Lágrima no rosto Essa paixão com alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, loucura e desejo Acaba num beijo Essa paixão com alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, loucura e desejo Acaba num beijo Essa paixão com alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, loucura e desejo Acaba num beijo Essa paixão com alma de amor Quando é vivida com o seu sabor Felicidade, loucura e desejo Acaba num beijo